Meu Deus, o que é a felicidade, se não a verdade, meu amor? Pois de falsidades vivem os criminosos e os mágicos, os estelionatários e os trapaceiros, aqueles que não amam a verdade e vivem de ilusões. Como campeões e vencedores, mas que paixo torturam e violam o próprio Deus. Amém.